Aí, galera, a Copa do Muro tá chegando, hein? Espero que vocês estejam prontos. Ah, mas é claro, mais pronto do que nunca. Ui, meus amigos, isso vai ser maravilhoso, eu mal posso esperar. Tá rindo o que, Alemanha? Tu acha que eu me esqueci de você, rapá? Tu é grande, mas não é dois, menor. Não sou dois, mas consigo marcar sete. Olha aqui, ô, seu filho da puta. Ei, meus amigos, meus amigos, disfarça, disfarça, ela está chegando aí. Ai, caras, Brasil, ouça bem, não abres tua boca pra falar nenhuma besteira, estás a me ouvir, hein? Oxe, que isso, menor, minha boca é um túbulo, cara, relaxa aí. Shhh, ela está vindo. Ei, bom dia, ragazzi, como está, como está? Tamo, tamo bem, né? Tamo bem, tamo indo, né? Tamo de boa aí, né? Ah, vá bene, vá bene, então parlando sobre o que? Bem, nós estávamos a falar de como amamos pizza, é claro, nós amamos pizza. É, é, é claro, é pizza, hum, pizza, gostoso, gosto muito, hum, nham, nham, nham. Ah, mamma mia, Brasil, parlando de pizza, justamente Brasil que muda todas as minhas receitas, faz as piores pizzas deste mundo, amava panculo. Malu, cala a boca, tu perdeu pra Amacedoria do Norte. Não, ai, cresce, ai, o povo é meu. O que, o que, o que foi, o que, 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 vai, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Calma, pessoal, calma, isso que é. Maqueto, nunca vai ganhar o Hexa. Olha, você não me provoca. Ah!